Cheque aqui no canal, bora lá! Nana, nene, que a coca vem pegar Papai foi na roça e a mamãe foi trabalhar Nana, nene, que a coca vem pegar Papai foi na roça e a mamãe foi trabalhar Nana, nene, que a coca vem pegar Papai foi na roça e a mamãe foi trabalhar Nana, nene, que a coca vem pegar Papai foi na roça e a mamãe foi trabalhar Bicho, papão, sai de cima do telhado E deixa este menino dormir sossegado Bicho, papão, sai de cima do telhado E deixa este menino dormir sossegado Nana, nene, que a coca vem pegar Papai foi na roça e a mamãe foi trabalhar Nana, nene, que a coca vem pegar Papai foi na roça Oi amiguinhos, vocês estão gostando do vídeo? Então se inscreve no canal Deixa seu like E vem brincar com a gente Tchau 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 Tchau